Adormeci Adormeci Já faz tempo Nos braços de um sentimento Numa viela escondida Era Lisboa a varina Uma Lisboa menina Nos meus olhos acendida Era então uma cidade Onde a noite e a liberdade Tinha o fado por canção Em minha Lisboa Quem gosta de ti É certo Que ama o perfume Tão perto de ti Tão perto De um tejo Que borda com margens de amor Este beijo Que aflora a saudade Que à noite e a cidade Aprenda a viver Na alma da gente Que a gente que sente Esta vida Lisboa a cidade Lisboa a saudade Da vida a valer Em ti mergulhei Os meus dias contigo Vivi o melhor que há de haver Lisboa a saudade Lisboa vou amar-te até morrer Eu aconchego os meus passos Na saudade dos abraços Que eu troquei com a vida Por ti cidade Eu aposto Que esta vida De que gosto Teve Lisboa a partida Era então Uma cidade Onde a noite e a liberdade Tinha o fado Por canção Em minha Lisboa Quem gosta de ti Não é certo Que ama o perfume Tão perto de ti Tão perto De um tejo Que borda com margens de amor Este beijo Que aflora a saudade Que à noite a cidade Aprende a viver Da alma da gente Que a gente que sente Esta vida Lisboa a cidade Lisboa a saudade Da vida a valer Em ti mergulhei Os meus dias contigo Vivi o melhor que há de haver Lisboa Vão amar Que amém Que amém Te amém Te amém Te amém Te amém Te amém Legenda Adriana Zanotto